Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre você, sobre sua vida e sobre o seu lar. O tema de hoje é educação em artes e ciência e para começarmos eu convido você a fechar os olhos e orarmos juntos. Grande Deus, nosso Pai que estás nos céus, imploramos a tua direção e a tua bênção. Imploramos o teu auxílio e a tua luz para esse tema em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O verso para memorizar diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Está no Salmo 19, verso 1. Nosso Deus é um artista. Quando olhamos para a criação podemos perceber isso e mesmo após seis mil anos de pecado ainda existem lugares maravilhosos. Como diz a música do novo tom, no mundo ainda existem belezas maravilhosas. E os autores da Bíblia também ressaltam esse tema que nos diz que é possível saber da existência de Deus por sua criação. Quando vamos ao Salmo 96, verso 9, que diz, adorai o Senhor na beleza de sua santidade, temei diante dele todas as terras. Percebemos que nem sempre a beleza está nos olhos de quem vê, mas aqui é na pessoa que é vista, o nosso Deus. A natureza não deve ser vista como um Deus, mas é através dela que vemos o nosso Criador, que reconhecemos que há um autor para tal beleza. Quando olhamos para a criação devemos fazê-lo refletindo sobre o autor dessa obra tão maravilhosa. maravilhosa. Outro ponto interessante é que não devemos confiar apenas na beleza, mas no conteúdo. Perceba que no fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, ele não era feio, o fruto, mas era belo. Sabemos que a questão não era o fruto, se era comer ou não, mas a questão da desobediência. Mas o que atraiu os olhos da mulher foi a beleza do fruto. Muito cuidado, amigo e amiga. Nem sempre o que é belo é sinônimo de ser bom. Em 1 Timóteo, capítulo 6, Paulo nos dá muitos conselhos dos quais deveríamos nos concentrar. Nosso mundo está repleto de conceitos filosóficos, concentrados nas ações do homem, no que o homem pode produzir. Muito cuidado para não ser seduzido por este caminho. O ser humano realmente pode produzir muitas coisas boas, mas desassociado de Deus, nossas obras acabam mais chamando atenção para nós mesmos do que para o nosso Criador. Por isso, muito cuidado quando você for, por exemplo, a teatros, cinemas, esses lugares que ressaltam, que dão atenção às obras do homem. Nós não deveríamos investir nosso dinheiro nessas coisas, ainda mais dinheiro sagrado que Deus tem nos dado. Por isso, priorize as obras que envolvem a fé, a justiça, a piedade, amor, a mansidão. No primeiro capítulo do livro de Provérbios, Salomão vai trabalhar a questão entre tolice e sabedoria. E sendo bem sucinto e bem direto, tudo o que buscamos para o bem próprio, sem envolvermos Deus, é chamado de tolice. Mas a sabedoria é chamada por Salomão de buscar o temor do Senhor. Temor do Senhor não é apenas saber sobre ele, mas sim se relacionar com o que se sabe sobre o divino. Um ponto interessante da história de Jó é quando Deus fala com ele. Jó já estava cansado, achando-se como um coitado e se queixando pelo ocorrido. Mas quando Deus se manifesta, ele pergunta, onde você estava quando eu criava tudo? Onde você estava quando eu criava os montes? Quando as estrelas eram criadas? Onde você estava quando eu fazia tudo isso? Sabe, Deus ali está chamando atenção para Jó, que a vida e o mundo e as coisas não se concentram no umbigo do ser humano e nem no que ele acha ser mais importante. Sabe, meu querido amigo e amiga, e se fosse com você? Se hoje você levasse suas queixas a Deus, o que ele lhe responderia? Já pensou nisso? De repente nós colocamos um grande valor sobre tudo que fazemos, quando o valor está no que Deus faz, nas obras maravilhosas que ele apresenta. Eu espero que você consiga entender que a nossa atenção deve ser para as coisas belas que Deus fez. e a honra e glória toda para ele. E as coisas que o homem faz bem feitas em nome de Deus, o homem não é o centro, mas através do homem enxergamos o grande Criador. Você tem esse desejo de mudar sua maneira de enxergar as coisas e ver Deus como o grande Criador de tudo? Então feche seus olhos e olhe comigo agora. Grande Deus, abre os nossos olhos para que possamos ver o que realmente é. para vermos a Tua face e não as obras dos homens. Ajuda-nos, Senhor, a investir nosso tempo e nossas finanças em tudo que o Senhor nos oferece, e menos naquilo que o homem oferece para tirar a atenção do que o Senhor tem feito. Guarda-nos do mal, perdoa os nossos pecados e abençoe esse amigo e essa amiga que agora assiste, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso próximo encontro é semana que vem. Um forte abraço e até lá. Tchau. Tchau.